O que? O que? Seu pai vai vender seu PC. Por que? Seu pai vai vender seu PC? Por que? Para, mano. Eu não sou o cú, velho. Por que? Ai, meu Deus. Ai, caralho. O que é gordo? Ele falou que eu não estou mais merecendo ter ele. Ele falou que eu tenho que estudar para ficar jogando. Ai, caralho. Meu Deus. Ele falou que o certo era jogar só final de semana. Ô, Montoni. Olha aqui, eu o pai jogando, para você ter uma ideia como eu sou bom. Não quero ver tu jogando não, viado. Teu pai vai vender teu PC aí, seu gordo. Eu vou ter que vender todos os meus jogos para me recarregar no Free Fire, para pegar o passe. Mano, mas eu acho que eu vou perder mesmo. Tipo, se eu perder, eu vou voltar a jogar Free Fire na joga todo dia. O foda vai ser para jogar na tela trincada, mano. Vai desanimar muito. Eu acho que eu vou colocar... Não, eu não estou zoando, velho. Eu juro por Deus. Sabe aquele sistema de arcade que tem? No nosso lugar? Então, ele quer colocar. Ô, mano. Ô, para de ser ingrato aí. O seu pai quer dar um upgrade na fecharia, mano. Não tem graça. Para, meu filho. Ai, cara. Ah, não. Para aí. É bom, gordo. Cala a boca. Cala a boca, velho. É, porque ele é você. Fica assim. Ele vai... Já tomou banha? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nossa, o Deriva.